Música Os primeiros acordes e as primeiras notas do violão, do saxofone, da flauta dão o tom do ensaio desta banda um pouco diferente. Música Aqui os músicos são pequenos e a letra da canção foge do que estamos acostumados a ouvir. Música Esses são alunos da escola municipal Eva Cordula Hauer Valejo, da região rural de Atibaia. Pequenos músicos e vencedores de prêmios importantes como o MPT na escola, um projeto do Ministério do Trabalho que desenvolve com alunos de todo o país projetos ligados à prevenção do trabalho infantil. Os alunos trabalham constantemente o trabalho infantil. Eles trabalham durante o planejamento, na elaboração semanal do professor, é separado uma aula lá para que isso aconteça. E utilizada várias estratégias, metodologias, né? Como textos, filmes, palestras, rodas de conversa, entre outros. Ganhar a etapa regional não foi assim tão fácil. A criançada teve que ensaiar bastante. Foi difícil a gente acertar as notas, acertar a letra, acertar tudo para sair tudo certinho no mesmo ritmo, no mesmo som. Quem pode falar que deu trabalho foi o professor de música, que teve o desafio de coordenar crianças que nunca tiveram sequer um contato com instrumentos musicais. Bom, foi um processo assim de muita dedicação da parte dos alunos. A gente começou primeiro dando várias ideias de palavras e a gente foi caçando ali as palavras que mais convinha com o assunto, né? E depois a gente fez a parte harmônica da música, foi uma harmônica bem simples, mas foi feita com muito carinho e chegou aí a um resultado satisfatório. A batida saiu, a letra casou com o ritmo e eles conquistaram o prêmio e agora devem disputar etapas nacionais. A gente tem chance de ganhar, eu acho que a gente tem chance de ganhar esse campeonato. Eu estou sentindo o cheiro de vitória já no ar. E eles que já sentem o cheiro da vitória já começam a planejar como vão utilizar o prêmio para ajudar a própria escola. Sim, a gente pretende melhorar a escola. Em que, por exemplo? Melhorar o gramado lá perto do pátio e fazer outras salas. É uma surpresa, né? Em ver essa ideia da parte deles, né? Eles preocupados com o espaço da escola que eles mesmos utilizam, né? Eu fico surpresa e muito feliz que eles tenham esse objetivo. Eles têm vontade de sobra, sede de vencer e o sonho de mudar a realidade da escola e proporcionar uma educação ainda melhor para todos do bairro. Música Música Legenda Adriana Zanotto